de uma pessoa que morreu e outra que ficou ferida após serem atingidas por uma vaca ali em Araranguá e teve outro caso grave em Neuberto Leal, um touro que atingiu também esse trabalhador agrícola. Vinícius Siglides, a informação ao vivo no Cidade é Contigo. É mais uma vez, Ana, estou falando sobre esse caso, como você bem destacou, esse acidente com animais. Começando aqui pelo subestado que aconteceu em Ercílio Luz. Ercílio Luz é um distrito que pertence à cidade de Araranguá, onde a cidade de Araranguá acabou tendo seu pontapé, seu início de história. Um homem de 34 anos ficou gravemente ferido após ser arremessado para o alto por uma vaca. Segundo a equipe médica do Serviço de Atendimento e Resgate Aeromédico aqui do sul do estado, que foi acionada pelo Corpo de Bombeiros, o homem, no momento do incidente, ele estava trabalhando no local com serviços pecuários, quando então foi arremessado por esse animal. Ainda conforme a guarnição, a vítima estava consciente a todo momento. No entanto, ela estava relatando uma dor intensa na região da cervical e também perda da mobilidade dos braços e também das pernas. Diante dessa gravidade, o Sarasuto esteve lá para fazer esse atendimento e trouxe a vítima até o Hospital São José, aqui em Criciúma. Já no Alto Vale do Itajaí, nós temos a informação de Leoberto Leal, que um homem de 45 anos foi atacado por um touro. Esse caso aconteceu no domingo, só que essa ocorrência aí levou a vítima a óbito. Essa morte aconteceu na localidade de Vargem dos Bugres, em Leoberto Leal. E, de acordo com a Polícia Militar, o homem de 45 anos, ele estava tentando mobilizar, imobilizar, melhor dizendo, esse touro para aplicar uma vacina. O animal, então, acabou descendo diversas cabeçadas no homem, que acabou vindo a óbito no local.